Música Quanto mais bem revestidos, mais chamam a atenção. Considerado o cartão de visitas de um prédio, os revestimentos das fachadas embelezam e enriquecem a arquitetura das construções e consequentemente da cidade. Vitoria tem uma característica muito interessante. Vitoria tem uma arquitetura muito interessante, muito agradável, bem leve, é uma característica de Vitoria. Diferentemente de São Paulo, que no passado de São Paulo você tinha uma arquitetura mais retrô. Vitoria sempre teve uma arquitetura mais de vanguarda. O que a gente percebe é que tudo isso caracteriza o contexto arquitetônico da cidade. Você vê que materiais colocados aqui hoje. A gente praticamente aqui em Vitória, nós usamos há muito tempo as esquadrias de alumínio branco com vidro verde, porque está bem dentro do contexto, dos aspectos do nosso clima aqui, isso é uma área de muita insolação. Então a esquadria branca e o vidro verde caem bem, combina bem, ele tem tudo a ver com o clima da cidade. Não é à toa que a arquitetura daqui chama atenção em relação às outras cidades do país. Na Grande Vitória, podemos encontrar prédios com fachadas arrojadas, feitas em granito, cerâmica, vidros e pintura. A diversidade de revestimentos atende vários gostos e variam de acordo com a viabilidade de cada projeto. Você tem as castelharias com grandes áreas de vidro. Recentemente foi inserido no mercado, são as chapas de ACM, que são alumínio composto. E o revestimento em granito, por exemplo? O granito é o material mais nobre dentro do contexto, torna a obra muito elegante. Obviamente depende também da questão do tom colocado do granito. Uma bela fachada pode valorizar quantos por cento o empreendimento? Olha, eu creio que aí em torno de 15 a 25%, ou dependendo do material, até um pouco mais, chegando até uns 30%. Um dos mais antigos revestimentos em prédios são as pastilhas, que por sinal, ainda são muito utilizadas. Mas ultimamente, cenas como estas têm sido muito comum. Pastilhas se desprendendo e moradores tendo que enfrentar uma reforma no prédio. Diocele, por que se remodela tantos prédios e principalmente a gente percebe isso aqui em Vitória? Bom, a remodelação se faz pelo desgaste natural da própria obra, né? Você vê obras que estão aí com 20, 30 anos, que precisam de uma remodelação. Mas recentemente a gente tem observado um afluxo muito grande de patologias nas fachadas. Que obras até muito recentes já começam a ter problemas de fazer um retrofit, uma remodelação dessas obras. Então você vê hoje que tem um desprendimento de cerâmica, principalmente a cerâmica, é um material que tem causado muitos problemas. Mas a remodelação, ela se faz às vezes com uma necessidade, pelo próprio desgaste natural de materiais. Ou porque o material foi inadequado o uso, ou de uma forma, ou a especificação foi inadequada, ou a construção foi inadequada. Ou o próprio material, na sua fabricação, não tinha as qualidades necessárias para ser assentado naquele local. Será que o baixo custo e a praticidade deste material realmente valem a pena, mesmo nessas condições? Você comentou a questão do desprendimento das pastilhas, da cerâmica. E por que a gente vê muitos prédios ainda insistindo nesse tipo de revestimento? O revestimento de cerâmica é um sonho de muita gente. Então, há que ter os cuidados necessários no assentamento, na questão das argamassas. Se tiver todo o cuidado, a probabilidade de ter desprendimento é muito remota. Em termos de custo-benefício? Custo-benefício, ainda hoje, se eu falar que é a pintura, você vem depois com a cerâmica. Na realidade, é a composição plástica formada pelo profissional que vai dar a beleza. Não é, talvez, simplesmente o material, e sim a criação, a estética, a harmonia da obra que é interessante dentro do contexto.